Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo tá tudo jóia e hoje nós voltamos com Assassin's Creed e mais vídeos de opiniões pra que a gente possa debater juntos, trocar ideia e tal, né? Tá gostoso, eu tô curtindo. Espero que vocês também, o feedback tem sido bem legal dos últimos vídeos na qual eu agradeço muito vocês que têm acompanhado, então vamos continuar fazendo. Dessa vez eu trago pra mesa uma dúvida que me coça a cabeça pra valer e eu quero saber de vocês, né? O que cada um pensa a respeito. Onde está o meu Assassin's Creed Remake, Ubisoft? Onde tá? Se você quer saber sobre a minha opinião, fica comigo até o final desse vídeo, tá? Mas não se esqueça de agora mesmo, já assassinar o botão do like pra dar uma moralzinha pro Lil e ajudar o nosso trabalho, né galera? Impulsiona o nosso vídeo se você já chegar aqui deixando o like no comecinho mesmo, tá? Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que possa curtir Assassin's Creed e já agradeço você de montão por fazer isso, mano. E agora, se você que tá aqui, né, a sua primeira vez, tal, meu, a casa é sua, tá? As portas estão abertas pra você. Se você gostar, vai ser um prazer enorme compartilhar do meu gameplay com você, das minhas ideias todos os dias. E fica o convite, né, meu? Se inscreva, se inscreva, ative o sininho e só bora. Bom, pessoal, vamos lá. Na minha opinião, o jogo da franquia Assassin's Creed, que até o momento, né, parece ser aí o mais jogado de escanteio, é definitivamente o primeiro deles, meu. Assassin's Creed 2007, o jogo responsável por nos apresentar aí Altair, um dos assassinos mais importantes de toda a franquia. E a sua história de redenção, né, de um assassino amargurado e prepotente a um mentor extraordinário que mudou pra sempre, como todo mundo tá ligado, a irmã Tati, né? O que me leva a pensar que este é o jogo mais esquecido pela empresa é o simples fato aí da Ubisoft nunca ter feito nenhum update no título. Por exemplo, todos os demais títulos da franquia, né, da saga América pra trás, aqueles de PS3, né, e Xbox 360, tiveram novas versões remasterizadas, né? Todos eles. Algumas muito boas, né, com até mecânicas novas que nos títulos originais não tinha e tal, e outras que meio deixaram a desejar aí, mas saíram, tiveram, né? Hoje, se você tem um PS4 ou um Xbox One, você pode jogar esses games em uma qualidade aceitável, Full HD, com frames aprimorados, mas se você não tiver um PS3, um Xbox 360 ou um PC, que jogo que você não vai conseguir jogar? O primeiro jogo da franquia, porque não teve nem sequer uma remasterização, mesmo sendo o primeiro, né, como eu falei aqui. Vocês já pararam pra pensar que até Assassin's Creed Liberation teve duas versões após o lançamento original, galera? Vocês já pararam pra pensar isso? Esse jogo, ele foi lançado em 2012, né, e era originalmente aí desenvolvido pra PS Vita. Depois, eles relançaram uma versão, né, HD pra PS3 e Xbox 360. E agora, em 2018, 2019, saiu a versão HD remasterizada, que recebeu o nome aí de Assassin's Creed 3 Liberation Remastered. Eu acho que é assim que fala, né? Bom, velho, até Liberation, cara, teve, né, mais atenção da empresa aparentemente que o jogo original. Eu achava que no décimo aniversário da franquia, lá em 2017, a Ubisoft ia trazer de volta o Altair, né, numa nova versão e tal. Nem que fosse remasterizada mesmo pra PS4 ou Xbox One, como foram os títulos anteriores. Mas nada, a gente não teve nada do título. Nós recebemos, sim, né, em 2017, o Origins, que foi, mano, do caramba. Aliás, se você não viu o vídeo porque eu acredito que o Origins é o meu favorito, é o melhor da franquia e tal, mano, dá uma espiada que é bem legal, tá aqui passando aqui o cardzinho, clica lá. Quando me perguntaram, né, quando me perguntam, até hoje, né, quando me perguntam se eu quero um remaster ou um remake, né, do primeiro jogo, eu respondo que um remaster vai ser muito bem-vindo e tal, mas um remake é o sonho de muita gente, mano, inclusive o meu, né. Pra um remaster funcionar, na minha opinião, tá, a Ubisoft, ela não precisaria fazer muita coisa, não, saca? Sendo bem honesto mesmo, eles nem precisariam fazer todo o trabalho foda que fizeram com Assassin's Creed, por exemplo, adicionando mecânica, iluminação, foda, nada disso, não. Se eles simplesmente colocassem uma legenda pra mais idiomas, incluindo o nosso, né, claro, maior resolução, 60 frames e uma lapidada nos gráficos dos personagens, mano, show de bola pra mim, tá, sério. Um remaster do primeiro game, com isso aí eu já estaria feliz. Agora, se eles fizessem um remake, aí sim, mano, eu teria muitos pitacos pra pôr, saca só. Eu adoraria que o jogo fosse feito no novo motor gráfico da empresa, né, que tá sendo aí usado pra desenvolver aquele game do Avatar. Aliás, a gente esperou tempo demais, né, e no mínimo é o mimo que a comunidade merecia, né, merece, né, um game feito na melhor engine dos caras. Seria muito foda se eles adicionassem uma mecânica de combate visceral como é no Valhalla, mas com finalizações cinematográficas como a saga América inteira teve, meu. Não precisaria de RPG, tá, seria linear mesmo. Teria um parkour redesenhado a nível de Assassin's Creed Unity, que é o mais belo do jogo e só foi usado naquele jogo. Seria adicionado cutscenes legais, porque, tipo, o jogo original ele praticamente não tem, né, cutscene nenhuma e tal. Sabe aquelas cutscenes a nível de Horizon Forbidden West que cada missão os caras tiveram o cuidado, o trabalho de fazer? Até nas secundárias, o meu remake do primeiro jogo seria nesse nível aí, tá? Sobre a história, eu colocaria o que a gente vê no jogo, mas eu ia adicionar os acontecimentos de Assassin's Creed Bloodlines, aquele de PS... PSP, né, de PSP. Eu iria adicionar os eventos de Assassin's Creed Revelations, né, que é contado lá do Altair, e também o romance, né, o livro, cara. Seria um jogo completo com a vida inteira do personagem posta na mesa pra gente degustar, né? Ah, e o Altair, ele ia nadar, tá, pessoal? Nesse meu remake, o Altair ia nadar sim, tá? Mas é só nos meus sonhos, né, galera? Um remake desse jeito, né, mano? Só nos meus sonhos. A chance disso que eu tô falando não sair da minha cabeça é... 100%. É enorme, os caras não vai fazer desse jeito, né? Mas aproveitando, antes mesmo de seguir com o vídeo, meu, comenta aí, pausa o vídeo agora mesmo, tá? E já comenta aí pra você não esquecer. Você gostaria de um remaster ou um remake de Assassin's Creed 2007? Quais seriam as suas melhorias pra essa versão? Comenta aí, mano, eu espero. Comentou? Beleza? Voltou da pausa? Show, mano. Ó, voltando agora ao foco do vídeo, né? De duas uma, pessoal. A Ubisoft, ela tá preparando um remake mesmo muito fodão. Não sei se é nível do que eu falei, mas estão trabalhando em algo grande pra que até agora não tenham falado nada, né? E estão escondendo muito bem isso. Ou realmente é o que eu falei no início do vídeo, mano. Assassin's Creed 2007 é o jogo mais esquecido pela Ubisoft e eles não vão botar a mão nisso, tá? Eu tenho uma teoria, tá? E sei que bastante gente compactua dela também. Hoje em dia, saca só? Hoje em dia, os jogos, eles... Os mais recentes, né? Eles retratam um período histórico antes do primeiro game. Origins, Odyssey e Valhalla, né? O tempo do Animus ali, o passado, né? Acontece bem antes do primeiro game. Sendo aí o mais próximo do Assassin's Creed 2007 o Valhalla, né? O jogo mais recente ali em período, né? Algumas pessoas, e eu também, eu acredito que os próximos jogos, eles vão retratar cada vez mais períodos históricos próximos ali do título original. Pra que... não importa a ambientação, tá? Mas o período mesmo. Eu acho que os próximos jogos, AAAs que eles vão lançar de Assassin's, vai se aproximar cada vez mais perto do período em que existiram, né? Os assassinos levantinos, pra daí sim, eles meterem um remake AAA, né? Que a gente tanto espera. Tanto que se a gente ver, já tá próximo, meu. Se olharmos as vestimentas, né? De Bassin, de Hayton, meu, eles já estão usando ali o que é muito próximo do que virá a ser utilizado lá na frente pelos assassinos levantinos. Então eu acho que não falta muito ali pros períodos baterem, né? Então, na minha opinião, pode demorar, e se demorar, né? Mais um, dois jogos pra eles realmente meterem o pau, né? Lançarem aí o Assassin's Creed Remake. Agora, se a gente for pela outra linha, né? Se a gente for mais pelo lado aí do remaster, eles podem lançar, na minha opinião, né? Um game AAA, agora pós Valhalla. Sei lá, cara, tipo, imagina que aquele rumor, né? Da Guerra dos Cem Anos seja verdade e tal. Sei lá, os caras podem lançar isso e colocar como brinde, né? De DLC o Assassin's Creed Remaster. Assim como foi o Assassin's Creed 3 e o Liberation, né? Remasterizados na Season Pass do Odyssey recentemente. Pode acontecer também, né? Não sei, mas eu ficaria bem mais feliz se eles metessem mesmo aí um remake, tá? É, feito com todo o cara. Pô, é o primeiro game, cara, tá ligado? É o primeiro game da série. Na época, velho, 2007, meu, quantas limitações existiam? Mecânica, gráfico, engine, mano, um monte de coisa. E hoje, cara, o céu é o limite, saca? Então, entregar pra comunidade isso, puta merda, seria sensacional. É, eu sei que tudo isso que eu tô falando aqui, galera, pode nem acontecer. Porque a gente tá ligado que a Ubisoft, ela, hoje em dia, né? Ela foca mais em mitologia, em jogos que vendam, né? Essa proposta de game e tal. Então, tudo isso que eu tô falando talvez não saia do meu sonho. Do nosso sonho, que eu sei que tem muita gente que pensa assim como eu, né? E a gente tá aqui esperando um remake de Assassin's Creed 2007 e eles me mandam lá um, sei lá, mano, um Assassin's Creed Japão com um dragão e o macaco lá do bastão lá do Goku, tá ligado? Sei lá, enfim. É dolorido, mas é o que a gente tá vendo ultimamente, né? Então, sei lá. O que mais me dói em acreditar que realmente não tenha nada em desenvolvimento é que todo mundo sabe também que, velho, vamos ser bem honestos aqui. Tudo que é jogo da Ubisoft, grandes projetos, vazam, né? Principalmente, principalmente Assassin's Creed. A gente vê vazamento de Assassin's, cara, desde sempre. Mano, desde sempre a gente fica sabendo sobre uma novidade, né? Sobre um novo jogo que está em desenvolvimento e tudo mais. Antes da empresa vir e falar, né? A real. Até o mais recente foi o projeto Rift, né? Que saíram boatos sobre a existência dele e tal, mas ninguém tinha confirmado nada, né? Aí, do nada, um repórter me chega no CEO da Ubisoft perguntando quais são os planos para Assassin's e o cara me mete um... Ah, se você tá falando de Rift, eu não posso falar nada no momento. Mano, o próprio cara entregou que o projeto existe sem ninguém ter confirmado ainda e nem ter perguntado sobre ele, mano. Então, tipo assim, vaza. Assassin's Creed, mano, vaza, né? E até agora, não ter vazado nada, 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 nada de um remaster ou remake do primeiro game é o que me força a acreditar que não tem. Simplesmente não tem. Mas enfim, qual é o seu pensamento sobre isso, mano? Eu quero saber a sua opinião. Eu quero de verdade ver o que você pensa. Se você tem alguma outra ideia de como poderia ser feito isso, se estão fazendo escondidinho mesmo pela primeira vez, aonde tá o Assassin's Creed remake ou remaster que todo mundo quer? Mano, comenta aí pra gente poder debater, beleza? Volto a dizer, se você gosta desse tipo de vídeo, comenta, tá? Calil, continua fazendo e tal, que isso impulsiona a gente, cara. Dá um up, meu. Dá um ânimo. Deixa a gente tão feliz ver vocês interagindo, comentando que tá legal o conteúdo, que é isso que vocês querem mesmo e tal. E a gente continua produzindo, né? Galera, siga o Lil nas redes sociais. Vai ser um prazer ter vocês lá. Tá passando aqui na tela. É só você clicar no link que tem nos comentários ou seguir o que a tela mostrou que vocês vão me encontrar. Sinta-se à vontade pra ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu. Você pode deixar uma pequena contribuição pra nos ajudar através desse botão. Se esse vídeo valeu pra você, manda bala. Eu já agradeço de todo o meu coração. E a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.